Vão a júri popular. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foram três votos a um no julgamento que durou quatro horas. Os sócios da boate, na época, Elisandro Spohr e Mauro Hoffman, e os músicos, Marcelo dos Santos e Luciano Augusto Leão, respondem por homicídio qualificado.